Sonda-me, ó Deus Pois vês meu coração Nova-me, ó Pai Te peço em oração Teco do mal Liberta-me, Senhor Também da transgressão Te oculta por Vem, vem limpar Dos despecados meus Compor-me, prometeste Meu bom Deus Casi me arder Te consumir de amor Pois quero Te magnificar Senhor Todo o meu ser Que já não Chamo Meu Quero Gastá-lo No serviço Teu Minhas Minhas Paixões Tu Tu Podes Dominar Ó Santo Deus Vem sempre Vem sempre em mim Estar Lá no alto céu O avivamento O avivamento O avivamento Vem O avivamento O avivamento O avivamento O avivamento O avivamento O avivamento Ouvi-o Ver o avivamento Amém